Boas boas pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, muito boa tarde Antes de começar esse vídeo, lembrando que hoje, 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 quinta-feira Eu vou fazer uma live curta, só para mostrar um pouco lá do empreendimento aqui em Cautas da Rainha O empreendimento com alguns blocos, piscina, em frente a uma mata lindíssima E só para dar um gostinho, depois eu vou fazer o vídeo todo, vou editar e vou colocar no canal, no Instagram, no Telegram, enfim Todos os nossos contatos estão aqui embaixo do vídeo, tá? Se você quer entrar para o Telegram, para o Instagram, enfim, beleza? Então fica atento aí, eu não sei que horas que vai ser, mas deve ser por volta aí das 18 horas Portugal, uma coisa assim, tá bom? Muito bem Uma pergunta que vem muito para mim, André, você mostra Cautas da Rainha, legal, obrigado aí e tal Mas quanto é que eu preciso para viver em Cautas da Rainha como classe média, tá? Vamos falar de classe média E aí temos aqui um probleminha, porque a definição de classe média parece óbvia, mas não é Mas vamos lá Primeiro, lembrar que o classe média brasileira, e quando eu falo brasileiro, honestamente estou falando mais de São Paulo Que é onde eu nasci e onde eu tive mais contato Provavelmente no resto do Brasil é um pouco diferente Até porque o Brasil é gigante e existe várias diferenças entre cada estado Mas o classe média brasileiro gasta muito mais do que um classe média português Mesmo em euro, agora nem tanto, porque agora está quase sete Eu diria que agora é quase elas por elas Mas houve uma época que eu cheguei a fazer contas Por exemplo, comprava aqui uma roupa, né? Comprava assim, essa aqui ó, por exemplo Comprava isso aqui, tá? Um polo e tal, legalzinho, uma marca média, não é uma marca top, ok? Paguei isso aqui 12 euros, tá? Quando era 4 reais por euro, dava 48 reais, certo? 50 reais Quando você ia comprar um material desse em São Paulo Eu falo de São Paulo Não era 50 reais Era 80, 100, 150, às vezes 200, tá? Então, estou pegando um exemplo bem simples Mas se você for ver a luz, a água, o combustível, blá, blá, blá São Paulo, São Paulo, São Paulo, hein? Você vai parar o carro na rua, não dá Tem que parar o carro no shopping Pra parar o carro no shopping é pelo menos 20 paus Ah, não sei o que, a comida é mais cara A jantar fora é mais cara Então, há um tempo atrás Eu cheguei a fazer vários vídeos sobre isso Mesmo em euro Viver aqui era bem mais barato, né? Mesmo você convertendo real pra euro Nem vou falar que é o que é o mais importante Ou seja, quantos por cento de um salário mínimo Ou quantos por cento do dinheiro vale Qual é o valor do dinheiro mesmo Porque isso é uma outra conversa Aliás, eu tenho vários vídeos sobre isso no canal Beleza Só pra lembrar O classe média europeu e o português Gasta menos, agora menos, não tão menos Do que o brasileiro Então, a ideia de classe média é um pouquinho diferente Ok? Muito bem Então, Caldas da Rainha O que eu consideraria classe média? Tá? Então, uma pessoa Que viva num apartamento aqui Nos melhores bairros, né? Tem aqui dois ou três melhores bairros Coteleira, Encosta do Sol O Pópulo São esses aqui os melhores Não quer dizer que os outros sejam ruins Muito pelo contrário Já expliquei que o conceito de ruim em Portugal É completamente diferente do Brasil Quando você fala de um lugar ruim Você não tá falando de um bairro sem encanamento Sem esgoto, sem esgoto, com esgoto de céu aberto Isso não existe aqui Muito raro acontecer Eu nunca vi Deve existir, mas eu nunca vi Quando eu digo não existe no sentido Muitos lugares Então, você viver num lugar legal aqui em Caldas da Rainha Você vai ter que fatalmente comprar um imóvel A volta dos 120 a 200 mil euros A 180 mil euros usado Tá? E uma coisa nova Que é esse que eu vou mostrar agora Falando de um T2, ok? Você vai comprar acima dos 180 a 250 mil Tá? Então, são esses os Os preços que estão aqui rolando em Caldas da Rainha Ou você vai alugar um T2 A volta dos 500 a 700 Depende do tipo de T2, né? Da categoria dele Então, esse é o custo que você vai ter com a moradia, tá? E aí você Não sei quantas pessoas são Mas alimentação por pessoa Eu costumo colocar a volta de 100, 120 euros por pessoa Água, luz e gás mais 100 euros Enfim, eu tenho essa conta já no canal Se você quer ver o meu vídeo sobre isso É só colocar André Oliveira Mais o tema Por exemplo Custo de vida solteiro Custo de vida casado Custo de vida casal Desculpa Com filho Eu tenho vários vídeos deles, tá? Mas, então Pensando um pouco de tudo, né? Eu acredito que você Pra ser um classe média aqui em Caldas da Rainha O agregado familiar Que é você, mulher Vou falar assim, tá? Tem que ganhar a volta Dos 2 mil a 2.500 euros Ok? Consegue com um pouco menos? Talvez consiga se você comprar o imóvel Mas se você não comprar Só o imóvel aí é 600, 700 Depois você tem tudo o resto Que eu já falei, né? Escola, água, luz, gás Quem não tem filho, tudo bem Poupa um pouco mais Mas eu acredito sim Pra você mesmo desafogado Falando, ó Eu sou um classe média Vivo com qualidade É... Vou ao restaurante Uma vez por semana Um sábado, um domingo Isso não me pesa no orçamento Eu acho Eu nem vou falar aqui, gente De comprar BMW De comprar Mercedes Não Porque pra mim Isso não é o mais importante, tá? Mas tudo bem Cada um é cada um Eu entendo Mas quando eu falo de classe média Eu falo de experiências Eu falo de você Conseguir viver uma vida bacana Né? É... Sem sentir que quando você faz essas coisas Você... É... Opa! Esse mês só sem dinheiro, tá? Então de 2.000 a 2.500 euros Um casal Não pode ter muitos filhos Talvez um filho só No máximo É... Até sem filhos seria Sobra mais, né? É... Só pra vocês entenderem aqui O que eu tô pensando, tá? Então você consegue ter uma vida bacana Você consegue viajar Você consegue ir num restaurante Você consegue ir num cinema Num teatro É... Você consegue comprar roupa Não digo todos os meses Mas cada 2 meses Você consegue comprar uma roupa normal Né? Não vai comprar uma Calvin Klein Não vai comprar um Hugo Boss Mas... É... Aqui as coisas na Europa É muito interessante Porque... Claro que existe uma diferença óbvia De um polo do Hugo Boss Com um polo desse aqui Eu entendo isso claramente Tá? Eu não ligo muito pra isso Por isso eu compro essa roupa Pra mim tá ótimo Mas... Mas... Já tive roupa Hugo Boss Já ganhei também Entendo Você lava 100 vezes Ela tá igual Esse aqui você lava 80 ou 50 Daqui a pouquinho Ela desaparece Normal Faz parte Beleza Não tô aqui Entrando nessa consideração Mas... Se você quer esse tipo de vida Se você quer comprar o BM Cara 2 anos Se você quer ter a roupa da marca Tal Provavelmente 2, 2,5 não vai dar Vai ter que ser um pouco mais Porque o teu custo de vida Vai ficando mais alto Cada vez que você vai Claro Investindo mais Tá? O carro aqui em Portugal Eu... Eu não diria que é um bem de luxo Mas é um bem que vai te tomar Algum dinheiro Mas se for carros assim De 30 40 mil pra cima É... Os impostos são muito mais altos Quanto mais cilindrada aqui No Brasil geralmente É a porcentagem do valor do carro de mercado 4% e tal O imposto Aqui é Quanto mais o seu carro polui O ambiente Mais caro você paga Ou seja Carros com muita cilindrada Pagam muito mais caro Então Por exemplo Um BM Um série 3 Sei lá Com 140 cavalos Vai pagar aí por ano Na volta dos 400 e tal euros por ano Penso eu 300 e tal Quanto mais cilindrada Por ano Euros De impostos O seguro Vai pra 500 600 Então Só aí você tem quase 100 euros por mês É... Que você Fora gasolina Atenção Fora gasolina Gasolina ou diesel É... Só aí você tem quase 100 euros por mês Que vai sair daqueles tal Tais 1500 De cada um Ou 1300 Ou 1200 De cada um Né? Ou dos 2 e 500 Dos dois Se for dois carros São 200 Vocês estão entendendo aqui a sequência Né? Estão entendendo aqui a parada Tá? Então É... E essa é uma coisa muito louca Deixa eu contar pra vocês Quando meu pai veio aqui a primeira vez Em 2007 Eu tô aqui desde... É 2004 Em 2007 meu pai veio aqui E eu tinha acabado de comprar um Smart Um novo Na loja É... E ele falou assim... Eu morava Num lugar que não tinha garagem Num prédio que não tinha garagem Ele falou assim pra mim André Mas é um carro que Sinceramente Aqui em Portugal Não é preciso ter garagem Porque ninguém vai te roubar o carro Ninguém vai te riscar o carro Tá? Também é importante você entender isso Não é... Não que eu fosse Um mão de vaca Aqui não tem necessidade mesmo Ok? E... Tudo bem Claro que se eu tivesse garagem Como agora eu tenho Agora eu tenho Tá sempre na garagem Quando não tinha Não tinha Não era preciso E ele falou assim Pô André Mas você comprou um carro novo Por que que você não aluga Uma garagem daqui do vizinho Ou num shopping e tal Eu falei Ó pai É... Sei lá Uma garagem aqui Custa por mês A volta de 100 euros 120 Depende do lugar Até um pouquinho mais Tal Ah... Só isso Né? Porque a percepção Muitas vezes Os 120 euros A pessoa pensa Ah... Mas também 100 Né? 100 unidades de euros Não é muita coisa Né? Na época que Ele vê aqui O euro tava a 3 Né? Sonhem com isso O euro tava a 3,60 3 e tal Ou seja Ah... Não era assim tanto dinheiro Eu falei Pai Atenção Que 120 euros É mais ou menos Um pouco menos Que 10% Que eu ganhava na época Né? É... Um pouco menos Talvez 8% Ou seja É muito dinheiro Você imagina agora Você ganha 10 mil reais Você dá mil euros Mais ou menos Mil euros Pra parar seu carro Numa garagem Bom Desculpa Mil reais Mil reais Pra você parar o carro Na garagem Então Essa percepção do dinheiro Primeiro As pessoas que nunca vieram aqui Não entendem E é normal que não entendam Depois Quando chegam É que começam a entender Como é que o dinheiro Desaparece E muitas pessoas Quando chegam Vem com uma perspectiva Sei lá Vou levar 20 mil euros E o dinheiro E o dinheiro Desaparece um pouquinho Mais rápido Do que ela imaginava Ah, eu vou gastar 1.500 por mês E no fim Acaba por gastar 1.800 Ou 1.900 Tá? Isso é muito comum Acontecer Por isso que eu bato Sempre a tecla Faço as contas Corretas Trago uma gordura Mais Se você identificou Que você vai Gastar 1.200 por mês Só de despesa Não traga 1.200 Traga uma gordura Mais Traga 1.500 Então Uma família Classe média Aqui pra viver Em Caldas da Rainha Um filho só Vou falar de um filho só Tem que ganhar A volta dos 2.200 2.500 Se ganhar 3 é melhor Como é óbvio Nem vou falar Que se ganhar 5 é melhor Como é óbvio Que ganhar 5 É muito melhor Mas ali Entre os 2 E os 3 Fica bem legal Se você estiver Muito abaixo disso Imagina uma família Ganhando 1.200 O casal com o filho Vai viver legal? Porra Vai viver legal aqui Aqui em Caldas da Rainha Vai ter uma vida Muito, muito legal Digna Sem muitos apertos Consegue pagar o aluguel Consegue comer bem E tal Mas provavelmente Essas coisinhas Um pouquinho mais Um restaurante Cada 2, 3 meses Uma viagem pela Europa Daqui a França Não sei o que Pegar o carro Daqui até a Espanha Como já fiz muitas vezes Pega o carro Vou daqui a Madrid Você em 6 horas Tá aqui Tá em Madrid Dá até quase Pra você jantar lá E voltar Então essas Coisinhas Coisinhas que são legais São deliciosas Na vida Se você tiver Muito menos que isso Não vai rolar Tá bom É óbvio Quanto mais você tiver Vai rolar mais ainda Tá bom Em vez de você Cada 2, 3 meses Viajar pela Europa Você vai todo mês Ou vai toda semana Cada um Cada um tem o bolso Que tem Tá bom E assim Eu Claro que eu Adoro o carro Adoro roupa Adoro essas coisas Todas Quem é que não gosta Tá Mas As coisas que eu vou Adquirindo Tem uma certa lógica Pra também Pra eu conseguir Ter essas experiências Eu prezo Eu prezo muito mais Uma viagem Um restaurante bom Um vinho Uma boa conversa Do que Estar com o carro O último carro da moda Mas isso sou eu Não estou criticando quem seja Tá E depois Muitas vezes Nem conseguir colocar gasolina Ou então Está apertado Dorme mal Porque deve pro banco Não Já não Já não priorize isso Tá bom Pessoal Beleza Grande abraço Vou comer alguma coisa E daqui a pouquinho Eu vou lá pro apartamento Fica atento ao canal Que vai entrar logo logo A live aí Mostrando O imóvel Show Show de bola Aqui em Caldas da Rainha Tá bom Só pra compra Não é pra arrendar Vou logo avisar Tá bom Tchau pessoal Valeu